Os gols foram todos no segundo tempo. O Brusque marcou aos 3 minutos com Jonathan Pirambu no rebote. Aos 9, Zé Matheus ampliou para o Bruscão. Aos 17, o Manaus diminuiu com o Rossini. E o empate veio com ele. Rossini igualou o placar. Fim de papo, Brusque 2, Manaus também 2. O jogo de volta será no domingo na Arena Amazônia. E o Manaus precisa de uma vitória simples para ficar com o título. O Brusque precisa de um empate para levar a decisão para os pênaltis.